E o Brasil canta lá Diz assim, vem Amor demais Diz Que te amei demais Foi assim E a Bahia diz E eu me perdi Louca Foi a morte mais louca por ti Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nas mães da praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Eu me perdi Amor Demais Lembra Que te amei demais Quero ouvir Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Cadê o gritinho forte das garotas lindas do mundo? Louca por ti 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 Obrigado.